Coisas que todo mundo me pergunta sobre viajar de moto. 1. Ana, você pilota? Não, gente. Eu nunca tirei a habilitação pra moto. Eu ainda vou fazer isso, te garanto. Mas, de todo modo, eu acho que eu não conseguiria nunca pilotar uma moto desse tamanho, que é o modelo que meu marido tem no Brasil e que a gente sempre aluga quando a gente viaja. Então, nesses casos, eu sou garupeira. Eu adoro. Tá tudo bem, a viagem é linda. 2. Ana, onde você leva a mala? Gente, não leva, né, amiga? Tudo que você precisa pra viagem inteira tem que caber nessas três caixinhas aqui, nesse modelo de moto, né? Então, é basicamente uma necessaire, com todos aqueles produtinhos pra pele, pra cabelo, em tamanhos pequenininhos. Um vestido, assim, de malha, básico, que você possa usar pra tudo, inclusive pra um restaurante mais arrumadinho. E uma bolsa. 3. Tem que usar equipamento de segurança? Bom, gente, se você tiver um pingo de juízo, tem que usar, sim, né? A capacete, as luvas, essa jaqueta, que é toda reforçada, a bota, a mesma coisa. Por quê? Porque qualquer tombinho, mesmo em baixa velocidade, é a sua pele que vai raspar na lixa do asfalto. E pior, uma pancada na cabeça pode tirar a sua vida. Então, equipamento de segurança é assim. 4. Mas no verão não faz um calor absurdo dentro dessa roupa toda? Gente, claro que faz. E no frio, você congela com o vento. Mas então, qual é a graça de viajar de moto? Essa resposta é difícil, mas vamos lá. Mesmo que você já tenha feito uma determinada estrada de carro, a viagem vai ser totalmente diferente se feita numa moto. O vento, o calor ou o frio, o sol ou a chuva, todas essas experiências, você vai sentir na sua pele. Até os sons mudam. Viajar de moto é muito mais sobre o caminho e menos sobre o destino. Sacou? Então, boa viagem pra você. Pra mim também.